Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal do... Eu não te conheço, então muito prazer, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever aí embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações, porque hoje, meu querido, a gente trouxe esse review de um produto que a gente não costuma trazer, né Afonso? É, alumínio não faz muito. Review de alumínio, meu querido, estamos aqui com ele, alumínio imperador, o Didi, com ele mesmo, e a gente vai trazer a análise completinha disso aqui, bora lá. Vamos lá, então a gente tem que ver a qualidade e como que vai ser pra esticar esse alumínio do imperador. As primeiras coisas que a gente pode falar sobre a embalagem, super grosso, 45 micras, aí é mica, hein Afonso? Puta filha. Folhas de alta qualidade, resistente e super flexível. Vamos ver, a gente abre aqui, ó, ele tem essa folhinha de seda padrão, que eu geralmente indico se eu usar ela pra poder tirar esse excedente de melaço da parte do tabaco superior, e uma folha de papel alumínio. Vamos lá, tá aqui, deixa eu enquadrar esse, enquadrou, olha que legal. Primeira coisa que eu faço na hora que eu vou esticar, eu pego essa folhinha de seda aqui, ó, pá, né, pra tirar aquele excesso ali do melaço que tiver na parte superior, dar uma compactadinha nele ali na hora de jogar ele um pouquinho pra baixo, vem aqui tranquilão. Fiz um preparo aqui na altura do pino central, ó, então você vai ver que ele realmente não tem muito tabaco, a gente vai conseguir manter uma distância interessante do carvão pro tabaco, que vai evitar queimar, geralmente indico esse tipo de preparo pra fumos que são um pouco mais sensíveis ao calor. Du, eu tô queimando o meu tabaco com muita facilidade. Tá aqui uma boa dica, não tá não, Alfonso? Com certeza. Então assim, já vem com nós. Aí, ó, papel alumínio, geralmente, tá até pela forma que ele é cortado, ele costuma ter um lado fosco e um lado brilhoso. Esse lado aqui você pode ver que ele reflete muito mais ali na câmera, ó. Eu vejo ele refletindo luz, esse aqui ele reflete um pouco menos. Então, lado brilhante pra baixo, na hora que o calor desce, ele subir no alumínio, reflete isso aqui pra baixo de novo. Então, você consegue concentrar um pouco mais de calor dentro do roche. O ar quente já tem, né, como tendência, subir. Então, você deixa a parte espelhada pra baixo, na hora que ele sobe, ele rebate pra baixo também. Já ensinei isso em outros vídeos, eu sinto a cuba do roche aqui com o dedo médio, e eu vou esticar o alumínio desse jeito, jogar o dedão pra frente, ele já tende a achar o formato da cuba. É grosso, hein, Alfonso? Grossito? Grossinho, ó. Opa. Tá ligado? Você segura assim, ó, ele dobra pouco. Baixo aqui, ó. Ó. Caralho, eu quero fazer força até rasgar isso aqui, será? Não sei se quero. Será? Deixa eu levantar. Vai, faz o que eu... Olha lá. Porra. Apoiando o peso inteiro, ele quebra, ele rasga. Você jogou a força do seu corpo. Joguei o peso do meu corpo. Nossa, eu dou um socão na mesa. Eu fiz o que eu levanto. Eu tenho essa parte da mão quebrada. Meu Deus do céu. Eu dou um soco na porta uma vez. Ai, Eduardo. Beleza, a gente fez o teste, viu que é resistente. É grosso mesmo, porra. É 45 metros aqui, velho. Tive que ficar de pé pra rasgar. Tive que ficar de pé pra rasgar, porque sentado não tava rasgando, ó. Ele é bem firme... Vou falar pra você. Ele não é dos mais maleáveis, não. Mas pela dureza dele, ele também não é tão rígido, tá ligado? Essa dureza tem seu preço ali, né? É. Flexibilidade, né? Exato, tá ligado? É tipo, você tem... Você que joga os jogos online, tá ligado? Que tem o ADC, tem o tanque, tem o suporte. Porra, o tanque, ele aguenta levar dano pra cacete. Mas geralmente ele aplica pouco dano. Então, assim... Às vezes, pra você ter uma coisa, você tem que abrir mão de outra. Olha aqui, ó, você consegue até ver a marquinha aqui, a de eu socando a mesa com a força que eu tava fazendo. Nossa, deu uma pancada, hein? Furadorzinho da Zord, padrãozão, pá, top, show. Vai embalar aqui, pichado. Mano, os caras pensam em tudo. Você tem que abrir como se fossem aquelas balafine, né, velho? Olha só isso aqui, ó, furadorzinho, Zord. Muito bonito, muito... Olha como ele brilha, coisa maravilhosa. É que o furador também é bem afiado, mas vamos ver pra furar isso aqui. É, Zord também ajuda a furar qualquer coisa, né, pai? Pô, você percebe que ele é realmente um alumínio muito resistente, pô. Muito grosso. Muito, muito, muito grosso. Muito grosso. Mas não achei que doeu a mão pra chicar, não. Tá ligado? Ele tem a sua maleabilidade. De novo, ele não vai ter de longe a maleabilidade de um alumínio de cozinha, né, mano? Ah, não. Ele é outro nível. Ele é um alumínio realmente rígido. Ele é pra ser mais grosso, é esse o conceito dele. Até porque, porra, você quer falar de resistência? Você lembra do shape do Adriano quando ele jogava, irmão? Porra. O maluco era um cavalo jogando, tomando o cu. Cada bicuda que ele dava de fora da área que eu falava, pelo amor de Deus, mano. Ó, você percebe que o alumínio é grosso? Olha como range. Ó. Você vê que ele é uma chapa de aço mesmo. O som de um roche sendo feito é música pra meus ouvidos agora. Aí, ó. Como que eu adoro acabamento no alumínio? A gente já tem um vídeo de como preparar o seu roche. Tem aqui, se você quiser saber um pouco mais. Mas já aproveitando que já estamos aqui, né? Não vamos perder o meio do caminho. Seguro ele aqui, ó, com essa mão inteira firme. Eu levanto de um lado e desço, ó. E assim, quando você vê que o alumínio realmente é grosso, você não tem tanto medo de fazer isso. Mas é um pouco mais difícil também de deixar um tamborzinho, porque ele é um alumínio menos maleável, né? Então, quando você aplica uma força, a chance dele dar uma enrugadinha pode acabar sendo um pouco maior se ele der uma mexida, porque ele não é um alumínio maleável. Mas, ó. Deixa eu tirar o excessinho de melaço aqui, ó. Tá um pandeirinho, Afonso? Tá um pandeirinho, mano. Galera, vai botar fé que a gente sabe preparar roche quando vê um negócio desse aqui? Olha esse aí. Olha como o meio tá esticado, mano. Olha esse aqui, ó. Roche tá preparado, o carvão está quase aceso e a gente vai voltar fumando. Bora lá. No caso, estamos aqui de volta já com o carvão aceso, nossa essência já tuchando o calor. Vamos falar desse etapzinho primeiro, né, Afonso? Tem que, né? Tamo aqui com o vazinho Coliseu da V-God, o narguilha Umbrella Nano, ou seja, até o umbrelinha. Como eu gosto de chamar, ele tem um famoso umbrelinha. Tamo aqui com o prato da Zeus, muito bonito, Elemental Trim. Esse aqui é o Soft, que é aquele que não tem o logo da Zeus. Tamo aqui com o Roche Pro Ruka, nessa cor Gold School, aquela com três listras de ouro, aquela cuba mais antiguinha. Cor azul, muito top. Tamo aqui com três peças de carvão hexagonal da Zomo. Papel alumínio, estamos aqui com o V-God e Imperador. Não tá pesando o alumínio pro centro do Roche, então não acho que, se você esticar bem esticadinho, não precisa fazer um furo no meio do pino central. Apesar de ser um alumínio grosso, ele não interfere no tanto de calor que vai passar do carvão pro tabaco. Então, assim, só fazer os furos ali tranquilo, o ar quente vai entrar no tabaco, você vai conseguir cozinhar a essência tranquilamente. E, cara, a diferença principal vai ficar na questão na hora que você for fazer o preparo e esticar o seu Roche. Se tem um alumínio que é mais grosso, ele vai ser mais difícil de você dobrar e de esticar ele. Se você tem um alumínio que é mais fino, vai ser mais fácil de você rasgar. Então, há uma linha muito tênue entre você vai engrossando ele, vai ficando mais resistente e mais difícil de esticar. Então, aí tem que ver qual que é o limite pra você de jeito, de força que você tem na hora de fazer o preparo, de fazer aquela esticadinha na malemolência, deixar o pandeiruzinho. Então, assim, o alumínio que ele é grosso, ele justamente por ser mais difícil de dobrar e de amassar, dá pra você deixar ele bem esticadinho na hora de você fazer o preparo. Mas, também, por ser mais grosso, você precisa colocar um pouco mais de força e de jeitinho ali na hora de descer, tá ligado? E, assim, o alumínio, ele não precisa, por si só, de força pra esticar. É mais a questão de jeito. E, se você quiser saber mais, acessa o card que vai estar aqui em cima. Eu nunca lembro pra qual dos dois lados que fica. Talvez esse aqui, ó. Exato. Acesse esse card aqui, ó. Você vai aprender como que estica o papel alumínio ali bonitinho, opa, cada uma das dicas que a gente dá, como que faz o Roche. Bonitinho! Mas, eu acho que é isso, cara. É um alumínio que veio, realmente, pra ser mais grosso. Confesso que, pra um alumínio de 45 micras, é até mais maleável do que eu imaginaria. É? Ó. Pega ele. Claro. Tá ligado? Então, assim, cumpre com o propósito dele, tá ligado? Cara, eu acho que é uma opção interessante pra quem tá no mercado e, véio, é isso. Eu não sei fazer review de alumínio. É difícil fazer review de alumínio. É, é difícil o alumínio. Porque é isso. É a questão do preparo. É. A gente falou do preparo, é isso que vai diferenciar, né? Então, tá bom. Se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, onde que a galera acessa? Ah, o Zagabria é o Ruga que tá em Black Friday, né? Porra, na verdade é Black Mouth, Black Maze, Maze Negro. O bagulho é o seguinte. Agora, no mês de novembro, tem a Black Friday, mas o Zagabria tem no mês inteiro. Então, joga esse cupom BLACK15, vai dar 15% de desconto. Se você quiser pagar no boleto bancário, ele vai dar mais 5% no rostante que sobrar lá do valor. Aí, se você quiser, porra, parcelar no cartão, pode parcelar no cartão. Você vai pagar até novembro do ano que vem, se você quiser. Aí, você compra uma promoção de novo também ano que vem e segue o ciclo, entendeu? Ou, se você quiser, se for da Zona Sul aqui do Brasil, né? Não de São Paulo, da Zona Sul do Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também Estado de São Paulo. Compras acima de R$500, você tem frete grátis, tá bom? Meu amigo, olha aí, é parcelar em 12 vezes na Black Friday, irmão. Se joga, irmão. Tamo aqui pra isso. No demais, gostou do vídeo? Deixa aquele like, fortalece pra caralho na divulgação do canal. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a gente traga de review. Demorou? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente final de semana. Xablon, é nóis, rapaziada. Bora, eu vou fazer uma bolinha, Afonso. Eu vou errar, mas eu vou... Faz pra mim. Taca no peito. Holy... Naguili, 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 naguili. Hum, hum. Ha, tá com a cat ali, se quiser. Tá no sofá. Caralho, excelente, hein? Excelente, vai mandar mais um? Tá no sofá. Tá no sofá. Amém.